Três séries coreanas na Netflix E aí cinéfilos, bem-vindo ao mundo dos filmes, eu sou o Johnny Oliveira Eu espero que vocês estejam bem aí Hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais indicações de séries Agora com doramas pra vocês estarem assistindo durante a semana A lista está incrível, espero que vocês gostem Se vocês gostarem já deixa aí o like pra fortalecer cada vez mais Se você é novo aqui no canal ou caiu de paraquedas Vai se inscrevendo porque aqui eu dou dica pra vocês toda semana de filmes e séries Então sem muita enrolação vamos aí pra nossa lista Em primeiro lugar está a série O Rei Eterno Essa série é de 2020, é uma série bem legal, bem top Um dorama aí pra você estar se divertindo durante a semana e assistir ele Pra quem não assistiu vou contar um pouquinho da história aqui O imperador coreano que assistiu o assassinato do seu próprio pai quando era criança Hoje na vida adulta atravessa um portal aberto em qual leva para outra realidade A qual conhece a detetive que tenta proteger a todo custo as pessoas que ela ama É uma série bem legal, um dorama aí top pra você se divertir Pegue o controle, procure ele na Netflix que você não vai se arrepender de assistir esse dorama aqui Se você já assistiu algum dorama aqui da lista, deixe aí o seu comentário Em segundo lugar está a série Pousando no Amor Essa série ali é de 2019, é um dorama bem legal aí pra você estar procurando na Netflix e assistir ele Vale a pena você estar assistindo ele Pra quem não assistiu vou contar aqui um pouquinho da história Uma empresária bem sucedida com um histórico familiar conturbado é extremamente rica e dominadora Tudo tem que ser aprovado por ela, inclusive um teste de roupa para voar de parapente No entanto, após levantar voo e admirar a paisagem, vê o tempo se fechar em sua frente e é levada por uma ventania muito forte O que ela não esperava era pra onde esse vento iria levá-la Quando finalmente acorda, ela está presa em uma árvore Até que é finalmente avistada por um soldado que poderá resgatá-la É uma série pra você pegar o controle, procurar e assistir aí na Netflix Vale a pena, você não vai se arrepender de ver essa série aqui Em terceiro e último lugar aqui da nossa lista está a série Na Direção do Amor Essa série ali de 2020 é um dorama bem legal aí pra você assistir Que vai prender você bastante aí do começo ao fim Você tem que ver esse dorama aqui que vale a pena você ver ele Vou estar contando aqui um pouquinho da história pra vocês Um atleta profissional popular uma vez concorreu à seleção coreana Mas foi forçado a renunciar, desde então tem trabalhado como agente esportivo Certo dia ele conhece uma jovem que escreve legendas para filmes E vê nela a mulher da sua vida O seu pai ocupa a presidência da empresa Na verdade, ela seria a sua sucessora natural na empresa Mas por causa de seu gerro, muitos obstáculos surgirão em seu caminho É um dorama aí bem legal pra você pegar o controle e procurar ele na Netflix E assistir aí durante a semana Uma série que vai prender você bastante E eu recomendo aqui, se você ainda não assistiu, assista Na Direção do Amor Essa aqui foram a lista das séries que eu acabei selecionando aqui pra vocês Espero que vocês gostem e curtam bastante Vou estar deixando aqui a lista pra vocês Com o nome anotado pra você se divertir aí durante a semana E se você é novo aqui no canal, vai se inscrevendo E não se esqueça de deixar o seu like Fique ligado aqui no nosso canal pra mais dicas de filmes e séries durante a semana Obrigado por ficar comigo até aqui A gente vai ficando por aqui e até a próxima A gente vai ficando por aqui no nosso canal A gente vai ficando por aqui no nosso canal A gente vai ficando por aqui no nosso canal A gente vai ficando por aqui no nosso canal A gente vai ficando por aqui no nosso canal A gente vai ficando por aqui no nosso canal A gente vai ficando por aqui no nosso canal Obrigado.